Que ele renovou, depois o Cruzeiro noticiou Pesolando mais um aninho, mais que um ano, né? 2003, dezembro de 2003 Um ano e meio Se não vier a mão grande aí Mão grande quem? É, mas aí a gente tem que fazer isso, valorizar, pôr uma multa alta Isso Que clube nenhum quer pagar a multa Verdade Então você põe uma multa, um treinador bom desse, segura ele E também, né, o mantém por mais tempo E ele foi procurado pelo Flamengo sim, apesar do pessoal do Flamengo discordo de falar que não E aí o Ronaldo deu a compensação Então Pesolando, tá ficando Estamos muito contentos, né? Estamos felizes Como eu falei, venimos ao Cruzeiro por um objetivo muito claro Que é o ascenso Assim que, que nada, estamos no caminho certo, estamos contentos Sabemos que vai ser difícil É um ano que fica muito, fica longo, né? Mas estamos tranquilos que está o caminho certo Estamos trabalhando muito para isso Nós estamos muito felizes, sim? Ficar no Cruzeiro e nada A comissão técnica e eu estamos agradecidos por tudo E vamos para o objetivo, que é o mais importante para nós Ele foi, me pediu para você parar de falar mal dele Não, ele sabe brincadeira, ele sabe disso, né? Ele sabe disso, é porque o tom, às vezes, pelo fato de ser espanhol, parece que o cara está dando uma bronca, mas não é não Claro que não É, informação que eu tenho, isso é informação mesmo O Flamengo veio pesado para tirar o Pesolando Pesado sim Não foi só uma sondagem não Veio, colocou números, falou Ó, vai ser X, vai ser três vezes, quatro vezes, X é o que você recebe aí no Cruzeiro Ele não, ele quis ficar E isso tem um nome, Leopoldo Esqueira Para mim se chama caráter E esse cara mostrou que tem demais Pesolando, evidentemente que o futebol é aquelas vindas e vindas, né? Altos e baixos Mas a gente só tem a elogiar o seu trabalho com certeza E que você possa ter uma vida longa aqui no Cruzeiro, né? Mas assim, técnico horroroso, né, Leopoldo Esqueira? É, fraco, né? Renovou, ainda bem que renovou, que fica aí mais uns 10 anos Não sai do lugar, né? Não, não sai do lugar, não sobe mais na tabela E tal, e vamos ver agora também aí Próximo confronto da gente contra a Ponte Preta Depois temos o desafio importantíssimo contra o Fluminense Que enfrentou o Toledo O Fluminense é uma incógnita, né? Às vezes ele joga bem, às vezes joga muito mal Torcer para que no dia esteja mal e o Cruzeiro muito bem